De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra gente trazer aqui informações, aqui o bate-pronto em formação, né? O Mauro César Pereira vai trazer detalhes aí da situação do Alcaraz e deixando clara a informação que eu dei hoje de manhã nas minhas redes sociais. A mesma fonte do Abel Ferreira, pra você falar o que quiser, que é uma pessoa que sabe tudo o que acontece lá no futebol do Catar. Eu fui muito criticado, que eu falei que o Abel já tinha assinado um pré-contrato, que ele tava acertado com o Alçade, e aí falaram que eu era mentiroso, falaram que eu tava querendo levar crise pro Palmeiras, e eu aturei, falei, tá bom, errei a informação, errei. Mas depois eu dei a volta por cima, o Alçade acionou o Abel Ferreira na Justiça, porque ele tinha assinado um pré-contrato e não cumpriu o que ele tinha assinado de se transferir pro Alçade. Ou seja, é uma fonte muito segura que eu tenho no Catar. E essa pessoa me disse o seguinte, pode cravar Gonçalo Plata no Flamengo, eu cravei hoje nas minhas redes sociais, cravo aqui de novo. Por quê? Porque o atacante equatoriano já não está mais treinando com o time do Alçade, que todo mundo no Alçade já diz que ele está acertado com o Flamengo, e hoje estava marcada, já nem sei se já aconteceu ou não, porque fuso horário é totalmente diferente, hoje estava marcada a despedida do Gonçalo Plata, dois companheiros lá no Alçade. Ou seja, o Gonçalo Plata não joga nem treina mais pelo Alçade, porque está fechado com o Flamengo. É essa informação que eu recebi, eu vou até ler exatamente, né, o que eu recebi dessa fonte, que passou o seguinte pra mim. Gonçalo Plata fechado em caixa alta com o Flamengo. Já não está mais treinando com o Alçade, e amanhã, que é hoje, ele vai ao CT apenas pra se despedir do grupo. E deve seguir pro Brasil já na sexta-feira. Tá? Essa é a informação. Gonçalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos, tá? Que estava no Alçade, passou pelo futebol espanhol, foi bem no futebol espanhol, né, Bruno? Ele teve uma boa passagem. Ele jogou no Valladolid? Não, mas o que eu digo, ele fez gol, ele teve bons, boas temporadas no futebol espanhol. No esporte de Portugal também. E aí, uma outra mensagem que eu recebo dessa mesma fonte, velho Vamp. Fala, tio. Disse o seguinte, agora, se prepare, porque esse moleque dá dor de cabeça. Aí ele disse, é dos nossos, gosta da noite, dos nossos não, porque eu não sou mais desse time. Isso. Não gosto mais. Onde ele se lembrou, tá? Mas ele falou que o Gonçalo Plata gosta da noite. Agora, se gostar da noite, mas souber fazer na hora certa, tudo bem, não tem problema. Mas são as informações que eu recebi, Gonçalo Plata acertado com o Flamengo, velho Vamp. Isso é informação minha, tá? Sou eu que estou dando aqui, Vamp. E mais disso que é da noite. Ele foi tirado, inclusive, da Copa do Mundo. Não, da Copa América. O cara daquele moleque lá. Porque ele fez noitada com o Arboleda e com o Kendri Paz, né? O Kendri Paz levou todo mundo. E o cara que era o técnico do Equador, agora é técnico do Alçade. O espanhol, Félix Santos. Ah, então foi por isso que ele deve estar saindo. Os caras já levou para mandar ele embora mesmo. Ele não vai querer sair daqui. Qual é o jeito? Traz o treinador. Você não pode. Traz o treinador que tirou ele. É, pô. Mas eu não... Falar no sério, assim, eu não lembro muito bem dele, não. É de beirada, né? Você lembra, Bruno? Sim, ele é um jogador de lado de campo. Ele é um bom jogador. Ele é meio irregular, assim, ele... Mas ele é um bom jogador, sim. Tem essa questão do fora de campo, mas aí... No campo, acho que ele pode ajudar. Veio já o Michael, perdeu o Cebolinha, veio o Michael, veio o Plata. O Bruno Henrique, eu não vejo hoje muito como um jogador de lado. Até faz ali, mas ele é diferente. Mesmo quando ele está do lado, ele vem para dentro. Então, ponta mesmo, jogando... Para jogar bem aberto, pode ser o Luiz Araújo, tem o Michael e tem o próprio Gonçalo Plata. Ele sabe jogar, sim. É um bom jogador. Vamos ver como ele vai se adaptar aqui, né? Mas ele é um jogador que tem os seus altos e baixos aí também. Talvez também por uma questão até emocional, enfim. Mas é um bom jogador. Ele tem qualidade, sim. Mauro César Pereira. Primeiro, te perguntando também sobre o Gonçalo Plata, a informação que você tem, o que você acha do jogador. E o Mauro já deixou claro para mim aqui no começo do programa que ele tem detalhes da negociação com o Alcaraz. É o... Camisa 8, né? Que o Flamengo acaba de fechar. Estava no Southampton da Inglaterra. Ou seja, foi contratado por 18 milhões de euros. Mauro, queria que você falasse das duas. Se quiser começar falando pelo Alcaraz também, porque você tem essa informação detalhada. E você acha que ele é a contratação mais pesada desse Flamengo na janela? Eu acho que sim. Acho que não só nessa janela. Eu acho que ela é uma mudança de paradigma. Porque é uma contratação de um jogador na Europa com 21 anos, né? Um jogador que tem mercado na Europa. Não é um brasileiro sendo repatriado. É um argentino. É um cara que tem mercado. O Flamengo disputou com o Alásio esse jogador. O Alásio queria contratar. O Flamengo também. O Flamengo estava muito próximo da contratação. Na última hora, o Alásio voltou à carga. Fez uma proposta que interessou até ao Southampton, mas já estava palavrado com o Flamengo. O jogador já tinha sido convencido a jogar no Brasil e prevaleceu o desejo do jogador de voltar para o Brasil. O Flamengo vai pagar 19,8 milhões de dólares pelo atleta. Mais exceção por empréstimo do Vitor Hugo até o final de junho do ano que vem. O Vitor Hugo vai com valor de 10 milhões de euros, né? Valor total e com cláusulas que permitem ao Southampton contratar o jogador 60% dos direitos por 6 milhões de euros ou 80% por 8 milhões de euros. Ele será emprestado ao Gozep, que é um time da Turquia para onde já foi o Juan de São Paulo, que é dos mesmos controladores do Southampton. Pertence ao mesmo grupo. Então, ele vai... O Vitor Hugo vai para lá. A priori, emprestado. Então, assim, é diferente do Gabigol e do Pedro. O Gabigol não deu certo. O Pedro não era utilizado. Um na Inter, outro na Fiorentina. Vieram por empréstimo e depois contratados depois de um ano. O Arrascaeta também custou caro, mas é um jogador do futebol brasileiro. Já estava aqui. O Alcarazzo é um jogador que não é brasileiro. Ele é argentino. É sul-americano, mas não é brasileiro. Estava na Premier League. Voltando à Premier League, jogou a Liga Série A da Itália pela Juventus no ano passado, a segunda metade da temporada. Jogou bem a Premier League anterior pelo Southampton, até ser emprestado para a Juventus, quando o time acabou o Southampton jogando na segunda divisão inglesa. E volta à América do Sul. Quer dizer, é diferente de outras contratações. O Dela Cruz estava aqui na América do Sul. É outra situação. O Flamengo está tirando da Premier League um jogador que não é brasileiro e que é jovem. Ah, mas veio a Andrés Pereira. Emprestado. Mas veio o Kennedy. Emprestado. O Flamengo está comprando o jogador. E o detalhe, não precisou apresentar garantias. Olha o Southampton. Os caras sabem que o Flamengo paga. Hoje o clube tem uma imagem... É que usou proposta para o Pedro. Está muito... É, exato. Ontem teve lá. Os caras procuraram o Flamengo. O Norte ganhou fora de 20 milhões de euros. O Flamengo deve ter dado risada, né? Vai vender por esse valor? De jeito nenhum. O Pedro até soube que ficou feliz com o interesse de um time da Premier League e tal. Achou legal, mas enfim. Sabe que o Flamengo não vai vendê-lo por esse valor. Então, é uma contratação importante. Eu acho que muito marcante. Porque mostra o poderio do clube, né? E é um jogador. Ele não é um volante. Ele nem é o Arrascaeta. Ele é um homem que atua no meio campo e é um cara agressivo de muita finalização. Faz gols, chega na área, trabalha de uma área a outra. Pode substituir o Arrascaeta? Pode. Muda a maneira de jogar do time. Mas pode jogar ele, Pulga, Dela Cruz. Por exemplo, hoje, se ele estivesse disponível, poderia fazer um... Alverdo Leortiz poderia ter um meio campo com o Pulga, Gerson, Dela Cruz e ele. Já que não tem o Arrascaeta. Ele pode jogar em diferentes funções. É um jogador jovem, um jogador muito dinâmico. É um jogador que ataca muito, que agride muito, mas não é clássico que nem o Arrascaeta, aquele jogador de passes e tal, de jogadas mais de efeito. É um jogador mais vertical, mais objetivo. Finaliza muito, chuta pra caramba pro gol, abriu ele. Isso é uma coisa boa que o Flamengo não faz isso, né? Tirando o Luiz Araújo, eles demoram a finalizar, tem que ter todas as condições adequadas. Ele é um jogador meio chuta, 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 né? Abriu, ele bate pro gol. Então, acho que ele vai acrescentar muito. É claro que vai ter momentos que o Flamengo vai ter todo mundo à disposição, vai sobrar gente, mas essa é a ideia. É você ter mais jogadores, porque você vai ter um elenco farto pra poder alternar nas diferentes competições. No final, todo mundo acaba jogando e acaba jogando muitas vezes. Então, a contratação, acho que bem significativa, muito marcante. O único, senão, é de novo, o clube brasileiro, no caso do Flamengo, com condições de comprar jogador na América do Sul, não fazê-lo antes de ir pra Europa. Porque esse rapaz jogou contra o Flamengo em 2020, na Libertadores, o Racing eliminou o Flamengo do Maracanã nos pênaltis, ele até bateu um pênalti e o Flamengo poderia ter tentado mais ou menos naquela época. Isso tem quase quatro anos. Foi no final de 2020, no ano da pandemia, né? Na Libertadores. Dezembro, se não falo em memória, 2020. Então, há quase quatro anos, ele jogou. Ele vai fazer em novembro 22, então ele estava na época com 18. Tinha acabado de fazer 18 anos. e continuou no Racing em 2021, em 2022, e no início de 2023 ele foi vendido. Então, ele estava com 18, depois 19, e já estava jogando bem. Fez gol de título de uma espécie de Supercopa disputada entre Racing e Boca. Fez o gol no final, inclusive, no último lance do jogo, que valeu uma taça para o Racing. Então, ele já estava se destacando na Argentina, se destacando em torneios aqui sul-americanos. Aí, o Flamengo tentou, mas quando tentou foi já no período do que os times europeus estavam de olho nele. Como foi com o Enzo Fernandes, que acabou indo para o Benfica, do Benfica para o Chelsea. Mas que antes de voltar o River Plate jogava no Defensa e Justiça emprestado. Jogou contra o Palmeiras, não foi atrás. Isso vale para outros clubes que têm condições, o Atlético com seus benfeitores, o Palmeiras, que tem grana. Até o Corinthians, com as suas loucuras, contrata jogador para caramba. Então, vai buscar um cara desse, como tentou com o Fausto Vera. Mas o Fluminense fez bem, o Serna, que a gente elogiou, jogou contra eles esse ano pelo Aliança. Isso, pelo Aliança Lima. Exatamente. E o Palmeiras com o Giai também. E a mesma coisa aconteceu com o Arias, também enfrentou o Fluminense lá atrás pelo Santa Fé. Independente do Santa Fé, o Roger era o técnico, o Roger Machado. E aí sugeriu lá a contratação. Acho que foi o Roger na época, enfim, posso estar enganado. Mas aí contrataram o Arias. Quer dizer, observar bem até o seu próprio adversário. Ele jogou contra o Flamengo, tinha 17, 18 anos, recém-completados. Então, assim, esse é o único Senão. Mas é uma demonstração de força no mercado e uma contratação muito importante. A gente criticou muito aqui o fato do Flamengo não ter falhado na negociação do Wesley, que acabou perdendo uma ótima venda. Mas dessa vez, eles foram muito bem. E uma coisa que eu acho que é importante falar, eu acho meio poeril essa coisa, coisa que o torcedor fala, às vezes até na imprensa eu vejo isso. Ah, os caras vão viajar para a Europa para passear. Gente, se você não vai até os caras, você não vai fechar o negócio. Tem que olhar no olho, conversar com o jogador. Ah, estamos falando de uma negociação de 20 milhões de dólares, fora os impostos, etc. Esse negócio acaba custando ao Flamengo uns 23 milhões. O que o Flamengo paga ao time inglês é 19,8 milhões. Mas você tem impostos, vai passar disso aí. Mas você está preocupado com o custo de uma passagem, um motel, um almoço lá do Marcos Brás, pô? Sabe? Os dois têm que ir lá para negociar. Eu me lembro que o Gustavo Gomes, essa para mim é uma história muito marcante. Rodrigo Caetano era dirigente do Flamengo. Alexandre Marte, dirigente do Palmeiras. Não dá para comparar os perfis, né? O Alexandre é muito mais agressivo do que o Rodrigo. Mais low profile e tal. Cada um tem o seu estilo, não é nem uma crítica, é só uma história. Gustavo Gomes estava bem encostadão no Milan. Tremendo zagueiro, todo mundo sabia. Mas não estava sendo utilizado. Palmeiras queria, o Flamengo queria. Cara, o Alexandre Marte, ele vai direto na fonte, vai lá e contrata o cara. O Borja, que agora está indo bem no River, mas fracassou no Palmeiras, o Marte pegou um avião, foi lá na Colômbia, tinha proposta chinesa, foi lá convencer o cara. Jogar no Palmeiras aqui, vai ganhar mais, América do Sul, depois você sai, convencer o cara. Nessas situações, você tem que ir até a fonte. Não tem essa de, ah, faz uma videoconferência. Se você quer contratar, quer brigar nesse mercado, você tem que estar presente. Agora, se vai lá e não contrata, aí a gente vai descer o cacete aqui. Falei, vem cá, vai lá, viaja e não consegue nada. Inclusive, houve um negócio importante lá. A minha fonte, inclusive, vou até frisar aqui, não é nenhum dirigente do Flamengo, é uma outra pessoa que participou da negociação que me deu os detalhes. A negociação estava em euros. Aí o Flamengo mudou para o dólar porque estava gerando um entrave com relação a mais-valia que o Racing tem direito, porque o Racing tem direito a um percentual sobre o lucro na venda. Eles foram, eles venderam para o Solham por 13 milhões e 700 mil euros e ele está sendo vendido por 19,8 de dólares, que dá 17,8 de euros. Então, 4 milhões de euros a mais. E como o negócio com o Racing era em dólar, essa questão do euro estava dando uma discussão. Aí o Flamengo mudou a operação para dólar, isso facilitou o acordo, fizeram um acordo com o Southampton e resolveu automaticamente o valor que o time inglês tem que pagar para o Racing. Isso foi possível porque eles estavam reunidos lá e conversando sobre isso em loco. E aí evitou, inclusive, a chegada da LAS. A LAS queria pagar um valor que era menor, mas proporcionalmente maior porque só levaria 50%. E o time inglês gostou da proposta da LAS por algumas razões. Uma, eu recebo menos dinheiro hoje, mas eu fico com 50%, e não com 20%. Ele jogando na Itália, pensa o time inglês, ele tem mais chance de ser vendido para um outro time dentro da Itália ou dentro da Europa em geral do que jogando no Brasil pelo Flamengo. Mas o jogador já estava convencido a jogar no Flamengo e aí ele falou, não, eu quero ir para o Flamengo, vou para o Flamengo. Então o Flamengo ganhou uma disputa com o time italiano que estava lá, firme para contratar o Alcaraz. Isso é importante, acho que o torcedor tem que ficar orgulhoso com isso, é legal. Então, acho que uma semana depois de uma atrapalhada eles fizeram realmente um negócio arrojado. Ah, e se ele fracassar? Amigo, qualquer contratação pode ser um fracasso, isso aí é impossível prever. Agora o jogador é muito bom e é muito jovem, vai fazer 22 anos só em novembro. Então o Flamengo está contratando um cara, muito se falava do elenco envelhecido quando ele renovou com aquela turma todo dia. Está contratando os caras agora na faixa de 26, 27, 28, né? E agora um de 21 para 22. E o Gonçalo Plata de 23. De 23 anos só. Então o Flamengo rejuvenesceu o seu elenco e assim, é um cara que tem uevoz, sabe? O cara jogador... Culhão. Culhão, é um jogador que a torcida vai gostar. Acho que vai gostar bastante. Eu achei muito positivo tudo isso e estou aqui fazendo aqui uma análise aqui, um elogio, porque eu acho que aí merece elogio. Os caras foram lá e foram ser jogador. Entendeu? Cara, você imaginar o Flamengo há 10, 10, 12 anos. Porra, ir lá pegar. O Flamengo não conseguia contratar jogador do bom senso, todo respeito ao bom senso. Ninguém queria jogar no Flamengo. Velho Vamp, você queria fazer uma observação quando o Mauro estava falando? Não, é um orgulho assim, pô, você vê que agora o time brasileiro está dificultando mesmo, né? Antes os caras pegavam aqui e qualquer time meia boca da França, da Espanha, da Itália, vinha e tirava jogadores brasileiros como queria, né? E aí serve de exemplo para as outras aglomiações aí, né? Você vê que aí, ó, recusou uma proposta para o Pedro por 150 milhões de reais. Isso aí, os caras vêm aqui antes de pegar o quê? Por 75, leva, 80. Hoje aí serve de exemplo também. Quando eu ficava assim, quantos jogadores bons do Brasil eram levados embora, Bruno? E lá as negociações com meia boca na Europa, que não chegava perto dos jogadores brasileiros, os caras... Eu ficava, por exemplo, assim, não indo tão longe. O Guardiola liberou agora o Julião... O Álvares, né? O cara que foi campeão de Libertadores, campeão do mundo, tudo. Olha o valor que foi para o Atlético de Madrid, foi 80 milhões de euros. Foi por aí, essa faixa aí. Como é que você vai pagar 20 milhões no Pedro? É isso, né? O Flamengo já negou a oferta aí do Nottingham Forest, né? Pelo Pedro, de 20 milhões de euros. Milhões e o Júlio Alves vai por 80 e o Pedro vai sair por 20. Entendeu o que eu estou falando? E o Pedro foi a Copa do Mundo, é artilheiro, joga muito. É isso, né? É o futebol brasileiro podendo negar. A gente vai continuar falando dessa situação do Pedro, que o Bruno ainda não falou sobre ela, né? O Flamengo negou uma proposta de 20 milhões de euros pelo Pedro. A segunda, né? Porque já negou 20 milhões de euros do Palmeiras, que tentou tirar o Pedro do Flamengo por 20 milhões de euros, não conseguiu. E agora o Flamengo nega a proposta de 20 milhões de euros do Nottingham Forest pelo Pedro. Agora resta saber se o clube inglês não vai oferecer mais. Né? Porque aí o clube inglês diferente do Palmeiras tem mais poderio pra chegar, tá bom. Não quer 20? Vamos de 30. Não quer 30? Vamos de 35. Aí cabe saber se o Nottingham Forest tá realmente tão interessado assim no Pedro. O Mauro vai trazer pra gente informação. O Nottingham Forest pegou o Carlos Miguel assim, na pechincha, né? Que deixaram por 4 milhões. Deve ter pensado, ó, lá do Brasil é tudo baratinho. Vamos oferecer 20 milhões que os caras vão lamber os beijos e vão vender pra gente. E tem que se informar melhor, né? Sobre os clubes brasileiros. Se fosse o Palmeiras também. Se chegar no Palmeiras com um dinheiro que não vai convencer, o Palmeiras não vai vender o jogador barato. O Corinthians vende porque tá com o Pires na mão e no caso fixaram o preço do goleiro numa bagatela pra um clube europeu. É capaz dele estrear hoje lá, que hoje é Copa da Liga. Lá tem esse negócio do jogo da Copa. No Premier League ele tá falando. Pega o Newcastle. É, acho que ele deve jogar hoje, Carlos Miguel. Antes de a gente falar sobre o Pedro, Mauro, é sobre o Gonçalo Plata. Você não falou muito. Você acha um bom reforço pra esse Flamengo sobre o jogador? Porque o Flamengo deve comprar 50%, né? Ainda não tá isso definido. se vai ser 100% ou 50%. 50% seria cerca de 5 milhões e 500 mil euros. É. A tendência era comprar o percentual menor por 3,8 milhões de euros, né? É o que tava se negociando ontem. Vamos ver como isso vai ser fechado. Ainda tava hoje cedo a informação que obtive que ainda estavam definindo alguns detalhes pra poder sacramentar o negócio. Ele é um ponta-direita canhoto. O jogador dribla, finaliza, forte, rápido. Também é um jogador interessante que eu acho que vai acrescentar. Não é uma posição tão carente, né? O Flamengo tem o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, tem o Michael. O Cebolinha tá machucado, vai ter o Plata e depois vai ter o Cebolinha de volta, né? No ano que vem. Mas eu vejo mais como uma oportunidade, porque se for por essa cifra, né? Entre astas, barato, né? Em relação ao que se pratica no mercado. Eu acho que isso tá pesando. E por que barato? Ele custou 12 milhões de dólares ao Sade, lá do Catar. Mas ele tá com o filme queimado lá, de fato. Então, não vai jogar. E o mercado não sorriu pra ele com alguém aparecendo com 8, 9, 10 milhões pelo jogador. Então, o pessoal do Catar vai vender pro Flamengo, porque senão o cara não vai jogar. Vai fazer o que com ele? E ele vai estar muito interessado em jogar, porque é Copa do Mundo, né? Isso. Ele é da seleção, né? E aqui ele tá perto do Equador também, quer dizer, fica mais fácil pra... Pode dar uma passadinha por lá, dar um passeio, né? De repente vai junto com a arboleda. Isso preocupa, Mauro? O fato de ser um jogador que gosta da noite? Até a fonte que me passou falou, ele foi tirado da Copa América por isso? Não, né? Tem muito jogador que é da noite e que é, hein? Acho que o incidente que teve foi esse negócio da Copa América e eles estavam em folga, viu? É, o único incidente que você sabe, né? Não, mas estourou, o que estourou foi esse aí. E eles estavam em folga. A gente tem que ver como é que vai ser, né? O cara tava no Catar, não tem negócio de noite, não. Sempre tem. Onde você vai, sempre tem. Mas não é a facilidade, não, né? Sim, mas tem festa, aí tem festa de companhia aérea, sempre tem alguma coisinha. Há uma dificuldade maior, né, pra você transitar nesse universo. Mas é um bom reforço, na sua opinião. Sim, eu acho que sim. Até por ser jovem, né? Forte fisicamente. E as cifras que envolvem o negócio também, né? Ele é uma composição de elenco, né? É um jogador que vem pra completar. O cara vem pra jogar, pra entrar no time. Claro, como eu falei, no dia que tiver todo mundo reunido, em condições, alguém vai ficar de fora. Mas vai dar um descanso, de repente, pra um Dela Cruz, um jogo que ele puder jogar, ele, Pulga, Gerson e o Arrascaeta. O Dela Cruz que tem aí problemas aí com o joelho, tudo esse ritmo de jogo, ele tá sentindo, né? Eu acho que o Dela Cruz nunca jogou tanto na carreira que nem ele tá jogando no Flamengo. Exatamente. Ele já jogou mais jogos do Flamengo do que ele jogava no Rio na temporada passada, né? Exato, né? Porque lá joga menos que aqui, porque tem muito jogo, né? É, e sobre o Pedro, hein, Bruno Prado? O Flamengo negou. Será que o Nothingham Forest vai botar mais dinheiro aí? E aí, depois, eu quero escutar de você, do Mauro, do Vamp, por quanto que vocês acham que o Flamengo venderia o Pedro? Nem tenho ideia da multa do Pedro. Você tem, Mauro? Acho que são 70 milhões, uma coisa assim. 70 milhões de euros a multa. É, acho que é isso, não tenho certeza, mas é muito alta, é muito alta. Eu acho que não vai vender. Mesmo assim, e o Nottingham, acho que não vai dobrar o valor, acho que não vai vender. É uma realidade mesmo, diferente, de poder negar uma proposta desse tamanho por um jogador já, que é um jogador importante, mas é um jogador de meia idade. Quem vai ser vendido por Flamengo e Palmeiras são os garotos, isso aí está bem claro. Quem vai ser vendido é o Hendrik, é o Estevam, algum menino, o Flamengo mesmo, vendeu o Matheus França, não por esses valores, mas vendeu, e já vendeu alguns outros garotos. Então, são os garotos que eles vão vender. Eles têm uma base com jogadores importantes que eles não pretendem se desfazer, a não ser por alguma circunstância muito especial. Então, acho que ele não será vendido, e até porque a janela também da Europa está acabando. Tem mais alguns dias só de janela. Fechou agora, mais uma semana. Até menos, vai fechar agora. Bom, a gente vai se despedindo aqui de mais um bate-pronto, agradecendo a sua audiência. Mais uma vez, a gente passou de 35 mil pessoas ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje tem o Canelada, hein, galera? Logo depois da rodada decisiva da Copa do Brasil, liga o YouTube no YouTube da Jovem Pan Esports, liga a rádio na rádio Jovem Pan, que a gente tem o melhor pós-jogo no Canelada hoje. Acabando Bahia e Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Vem pro Canelada. Tamo junto. Uma boa tarde pra todos vocês. Tchau.